O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, fez uma declaração a propósito da apresentação do relatório final da Comissão Independente para o estudo dos abusos. Com os documentos em mãos, a Igreja em Portugal está disposta a estabelecer ações de cuidado às vítimas, assim como revisar a formação de todos aqueles que lidam com crianças e adolescentes, sejam padres, catequistas ou professores. Pedimos perdão a todas as vítimas, as que deram corajosamente o seu testemunho, calado durante tantos anos, e as que ainda convivem com a dor, no íntimo do coração, sem a partilharem por ninguém. Nas vossas vidas atravessou-se a perversidade, onde nunca poderia ter estado. O vosso testemunho é para nós um alerta e um pedido de ajuda, a que não queremos nem podemos ficar soltos. Temos consciência de que nada pode reparar o sofrimento e a humilhação que foram provocados a vós e às vossas famílias. Mas estamos disponíveis para vos acolher e acompanhar na superação das feridas que vos foram causadas e na recuperação da vossa dignidade e do vosso futuro. O bispo afirmou que abusadores não podem ter cargo ministerial e há padres que já têm sido afastados quando há plausibilidade. Ele ressaltou ainda que a Conferência Episcopal procurará resolver os possíveis casos que possam ocorrer com celeridade e respeito pela verdade. Os abusos de menores são crimes idiondos. Quem os comete tem de assumir as consequências dos seus atos e as responsabilidades civis, criminais e morais, daí de correntes. É preciso que reconheçam a verdade sem nada esconder. O prelado sugeriu que a temática dos casos de abusos esteja na pauta da Jornada Mundial da Juventude. Eu acho que hoje não se faz nenhum evento para jovens e adolescentes sem que esta dimensão esteja presente. E que se saiba que esta igreja está trabalhando precisamente para procurar devolar estes erros que são calamitosos para tanta gente e é isso que nós queremos fazer. Com jornada ou sem jornadas? As jornadas não são só isso, mas isso tem de estar presente. Essa preocupação tem de estar presente na organização das jornadas. Segundo D. José Ornelas, é um processo apenas iniciado. Ele anunciou também que no dia 3 de março vai acontecer uma Assembleia Geral Extraordinária dos Bispos Portugueses, quando vão debater os casos identificados e rever procedimentos de prevenção e intervenção. Um assunto previsto nesta próxima Assembleia é o pedido de perdão público em nome da igreja no país. O bispo relatou também que a conferência investiu 200 mil euros no trabalho da comissão, que, em suas palavras, atuou de forma totalmente livre e autônoma. Um trabalho técnico que ajudará a definir com maior rigor uma estratégia para o futuro, complementando as atividades já em andamento das comissões diocesanas de proteção de menores e pessoas vulneráveis. O próprio facto de termos instituído esta comissão é na tentativa de fazer jus a esse sofrimento que foi infligido a tanta gente e de uma forma grave que cortou muito e complicou as suas vidas. E isso tem de estar presente. Agora, a forma de o fazer, temos várias coisas e isso vai ser tratado para que seja uma coisa também em comum da Igreja em Portugal.